Onde a gente tá, Bela? No Japão. Onde a gente tá? No Japão. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente resolveu do nada vir aqui pra Liberdade, que é um bairro aqui de São Paulo. Então vem com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na... Liberdade. Liberdade. E agora a gente tá escolhendo coisas. Olha essa geladeirinha aqui da hora. Uma geladeira mala, ó. E esse daqui, o Globo, eu acho que o Guelho ia gostar, o nome do Globo, né? É. É. Olha quanta coisa legal, Bebê. Eita. Olha isso, gente. Nossa, olha isso. Olha a luz, olha a luz, bebê. Gente, vocês sabem aqueles olhinhos que é doce? Então agora olha o que tem aqui na Liberdade. Nossa, tipo gelatininha, será, Bela? Não, mas sabe aquele olhinho que eu amo, que o meu tio sempre traz? Ah, olhos. Sim, sério? Sim, sim. Então, aí é isso. Isso aqui é panda. Será que é isso que tem uma imagem de um chá e umas bolinhas, hein? Nossa. Mini hamburguinhos. Ô, gente, na China, essas coisas aqui, ó. Em Japão, essas coisas aqui. Bela, olha isso. Aqui em cima são mini hamburguinhos e as que são mini pizzas. Será que é isso, hein, Bela? Ô, gente, olha a sertralina. Olha a sertralina pra minha irmã. Sertralina da Frozen, né? Pra minha irmã. E essa aqui é pra minha mãe, do panda. E essa aqui é pra mim, ó. Pra mim e pro B, que a gente é skiller, mami. Olha pra mim e pro B. Olha que maus. De maçã verde. Parece que você tem que ir, eles são docinhos aqui dentro. Nossa. A Blast já decidiu que ela vai levar. Mami, olha a minha, mami, olha a de... Olha, mami. Que graça. Olha que lindo, Bela. A bolinha do Pikachu. Olha isso. É de pipoca. Olha isso, olha isso. Eu vou olhar elas. Nunca perdi elas, mãe. Mas sabe o que é isso? Gente, sabe o que é isso? Ai, o que é isso? Ó, você tira esse pirulito daqui, abre a privada, coloca aqui e põe depois. Que lindo. Gente, vamos comprar coisas. É onde faz xixi, Blast. Gente, é tudo muito legal. Olha isso aqui, tipo, como se fosse um negócio de água. Não? E esse pirulitão, Bela? Mas, mami, de onde vem? Como que fica? É pra depois. Nossa, Bela, quanta coisa diferente. Olha, Bela, isso aqui você põe a... É uma croixinha apimentada. Você põe no frango, acho que o Ben ia gostar desse. Se ele gosta de pimenta, calma aí, Bebe. Você e o Ben, né? E a Blast, não. Você e a Blast, não. São moles. Olha, com certeza saber que seria eu ou o Ben. É, estilo... Será que é isso, Bela? Na imagem de um ovo aberto. Ah, o ovo é doido. Do ovo. Calma, bebê. Nós vamos pagar primeiro. Ah, será que é batata frita? Eu acho que é. Quer batata frita? Sim. Quer? Olha, ela troca. Porque eu mostrei a batata. Eu vou comprar umas coisas aqui pra vocês. Batata... Bela, mãe, abe. Nossa, é alguma coisa molenga, ó. Uma massa. É, pra fazer a bala, né? Batata. Batata? Sim. Ai, que bonitinho, Bela. Ah, não. Olha isso. Olha o bico de mamadeira. Tá bom. Você quer tomar esse, bebê? Tem bebês daqui dentro. Tem. Quem vai tomar? Você vai tomar, bebê? Você vai tomar se eu comprar? Olha as bebidas. Vamos pegar uma. Qual que você quer? Olha as gelatininhas aqui, Bela. Esse é bom. Você não sabe se é bom, bebê. Não sabe. Ai, do que tão assim. Usa. E aí, bebê, é bom? A cara. A música aqui tá na minha cabeça. Gente, eu vou comprar isso. Você não vai aguentar. Mas você tem que limpar. Fazer outra coisa disso. E aí? Qual que você vai querer comprar pra você? Fala o seu nome. Ai, eu entendo japonês agora e não sabia. Gente, olha isso, Bela. Olha isso. Olha isso. É uma mochilinha com gelatina. Gente, vem até um carrinho. Deixa eu ver? Ó, de café. E esse, Bela? Olha, é de tomate também esse. Diferente. Tem logo pra gente tomar. Olha, ó. Você quer esse? Você quer comprar esse? Você tá fazendo compras, Bela? É, sim, mãe. Você nem sabe que... Esse aqui, ó. Esse aqui é apimentado. Melhor não esse, tá? Você não gosta desse. Vamos aqui pegar outras coisinhas. É, vamos colocar isso aí. Vamos lá na... Olha o tamanho desse. Segura aqui pra gente ver o seu tamanho. Ai, que legal. Nossa, veio aqui pra mim. Esse aqui é maior ainda, bebê, ó. O tamanho do pacote. Eu acho que é salgadinho do camarão, será? Vamos camarão, tá? Não pode. Mas não pode. Não pode aí, tá bom? E esse aqui é o quê, Bela? A gente não entende nada, gente. Dá. Deixa aqui esse. Vamos lá, bebê. Vamos lá, mãe. Vamos lá, mãe. Vamos lá. Que legal esse passeio! E afogou, afogou, afogou! Você viu que lá já dá a hora, Bela? Vamos lá, Bela, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui é as nuvens! Mami, olha! Se isso daqui fosse forte, eu ia subir! Igual lá no filme de ontem? Sim! Olha o bicho! Pega aqui! Briga com o bicho! Briga com o bicho! Briga com o bicho! Briga com o bicho! Olha gente, o que a gente comprou? Este salgadinho, que não tenho a menor ideia do que que seja, compramos um salgadinho de banana, né? né? Porque a Bela é louca, a outra lá. A Blaise é a louca da banana. Tomara que ela goste. Ó, bebê! Lembra que a gente comprou? E esses meus... E esses meus cabeças de pandinho. Não, e esse pote é uma graça, né? E olha, olha só que fofo. Vou abrir tudo. Esse daqui para a Blaise também, ó. Vou abrir cá pra gente. E esse aqui que tá falando que é tipo batata frita. Esse daqui é pro B, ó. Minha mãe comprou três. Um pra mim, outro pra Blaise e outro pro B. Vamos abrir? Olha o cheiro! Olha que delícia! Esse aqui, claro, que é tipo um... E aí, é bom? Dedão, mamion. Olha a cara dela. Olha o Dion, gente. Bela, vamos comer esse? Não. Só o da Dino do Banana não fez sucesso. Esse aqui é tipo... Como é que chama? Mupi? Aqueles Mupi de manga. Uma delícia esse aqui, ó. Gente, faltou umas três. Ai, mamãe! Olha aqui, essa mochilinha. Vem com a mochilinha. Ah, um carrinho aqui dentro. Vou pegar o carrinho, peraí. E um monte de gelatininha, ó. A Blaise acabou de comer uma verde. Ó, que da hora, gente. Eu fui enganada. A bolinha é branca, gente. É só embalagem que é de pandinha, olha. É bom? Dá tchau, pessoal.